Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as técnicas necessárias pra você aumentar a retenção nos seus vídeos. E essas técnicas vão servir para os vídeos longos e também para os vídeos curtos. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Traiak aqui. Galera, nesse vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês algumas dicas pra te ajudar a aumentar a retenção nos seus vídeos. Podem ser os vídeos mais curtos ou também os vídeos mais longos como esse que eu tô fazendo aqui no YouTube pra você. E é claro que eu não vou ficar aqui enrolando com vocês, mas lógico que eu vou começar já trazendo algumas dessas dicas e truques aí. Pra quem não sabe galera, a retenção é aquilo que faz as pessoas ficarem assistindo o vídeo até o final. É uma das coisas mais importantes nas redes sociais, tanto YouTube, TikTok e Instagram, porque é assim que o algoritmo funciona e é assim que essas plataformas sabem que o seu vídeo é bom. Porque se o seu vídeo tem uma retenção boa, isso quer dizer que o seu vídeo tem um conteúdo de valor. Então por isso que hoje a retenção é uma das coisas mais importantes nos seus vídeos. Então eu vou trazer aqui pra vocês as dicas e a primeira dica é a seguinte. Tire todas as pausas dos seus vídeos. Porque quando a gente tá gravando, normalmente a gente pausa, faz uma pausa e depois continua a nossa frase. A gente faz uma pausa pra respirar, a gente faz uma pausa até pra beber água. Então é muito importante você tirar essas pausas. A maioria dessas dicas vocês vão fazer nas edições, tá? Na edição aí de vocês. Então é muito importante que a sua edição seja bem otimizada pra cada vez mais conter todas as informações no menor tempo possível. Porque assim você consegue manter a retenção ainda mais. E a segunda dica que você pode fazer durante o seu vídeo é arrumar alguma coisa pra chamar a atenção das pessoas assim como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, eu tô limpando a lente do meu celular. E assim eu consigo manter a pessoa também entretida durante o meu vídeo. Não só aqui olhando, né? Falando diretamente comigo. Mas sim também ela acaba prestando atenção inconscientemente em alguma coisa que você esteja fazendo. Então pode ser que você esteja arrumando aqui uma plantinha como eu estou fazendo. Qualquer coisa que faça com que a pessoa que esteja assistindo fique entretida. Então isso é uma das coisas que você pode fazer durante o seu vídeo, além das edições. E a terceira dica que eu vou falar aqui com vocês, a gente vai fazer na edição, que é o J-Cut e o L-Cut. Isso já é uma das coisas que os editores já vão saber o que é. Mas nada mais é do que a fala do segundo clipe. Ela já entra por baixo ali do seu primeiro take. E assim fazendo um corte muito mais contínuo. Ou seja, a fala do vídeo começa antes mesmo da imagem começar. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Quando eu faço um corte, a voz do meu segundo vídeo já começa antes mesmo. E o L-Cut na verdade é o contrário disso, né? A minha voz continua, mas outra imagem sobrepõe a fala que eu estou dizendo ali no momento. Então utilize dessas técnicas pra fazer o seu vídeo muito mais... Além de curto, ele fica mais dinâmico e também aumenta a retenção nos seus vídeos. Outra coisa que você pode fazer na edição é colocar o zoom in e o zoom out. Esse zoom suave traz ainda mais atenção pra aquilo que você estiver falando. Ou também pra poder abrir mais espaço aqui na hora que você estiver conversando com a sua audiência. Então você pode ir adicionando aqui esse zoom in e o zoom out durante o seu vídeo inteiro aí. Pra manter essa retenção das pessoas também. Ele é muito simples de fazer na edição. Você pode fazer na edição do CapCut ou no Premiere. Apenas adicionando o zoom. Não precisa ser o zoom na câmera. Pode ser o zoom na edição. E se você está gostando dessas dicas até aqui, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. E comenta aqui embaixo qual dessas dicas de retenção que você já utiliza aí nos seus vídeos. Outra dica que eu estou trazendo aqui pra vocês também é adicionar elementos nos seus vídeos. Como eu estou fazendo aqui agora que eu estou adicionando textos pra vocês poderem participar ainda mais do vídeo aqui. E se manterem muito mais entretidos. Porque assim vocês estão lendo sobre o assunto que eu estou falando. E ajuda também na hora de manter a retenção. Além de textos, vocês podem colocar emojis. Por exemplo, se eu estiver falando de um celular, eu posso colocar a imagem do celular aqui na tela. Assim trazendo muito mais elementos. E muito mais coisas que mantêm a atenção das pessoas aqui no vídeo. E falando também em retenção, galera. Eu tenho uma coisa muito legal pra vocês. Hoje eu estou trazendo técnica viral. Que é um treinamento com mais de 20 técnicas pra você utilizar nos seus vídeos. Pra viralizar. Ou seja, quanto mais técnicas vocês utilizarem nos seus vídeos. Maiores serão as chances de vocês viralizar. Então o link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho certeza que vai te ajudar na hora de viralizar os seus conteúdos. E trazer muito mais pessoas pros seus perfis e pras suas redes sociais. E além disso tudo também, galera. Uma coisa que você pode fazer é adicionar B-Roll. O B-Roll é aquela sequência de imagens que complementam aquilo que você está falando. Além disso, você pode adicionar outra câmera. Como eu estou fazendo aqui uma gravação de outra câmera. Se você não tiver outra câmera, não tem problema. Você pode gravar depois aquilo que você estiver falando. Aquele assunto. Se eu estiver falando do celular, eu adiciono a imagem do celular aqui por cima. Pra também mudar um pouco essa dinâmica aqui. Como eu estou falando parado com vocês. A minha câmera está em cima de um tripé. Então não tem muito movimento. Então a gente adiciona os cortes rápidos. Adiciona o zoom, o zoom in, o zoom out. Tudo isso pra deixar o vídeo mais dinâmico. Ajudando a retenção. E o B-Roll também serve pra isso. Tá ok? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.